A dúvida de uma pessoa geralmente é a dúvida de muitas, por isso que eu gosto de abrir caixinhas lá no Instagram e vir responder pra vocês de um jeito mais completo quando a resposta é mais longa aqui no YouTube. Pergunta de hoje é, filho diagnosticado com TEA, 3 anos, faz terapias e ele tem muito controle. Como trabalhar isso? Controle, sabe rigidez mental e comportamental? Quando a criança quer e exige e fica desesperada que tudo seja feito do jeito que ela quer, tem diversas formas da criança exercer controle. Vamos falar sobre isso e pensar em maneiras de melhorar. Quando a criança é verbal, ela diz, né? Não, não senta aí, você lá. Não, papai não, mamãe, esse não, aquele, vem filho, agora nós vamos subir, não, agora nós vamos descer, filho, agora escovar o dente, não, beber água. A última palavra tem que ser dele, o script mental tem que ser o que ele quer. E quando a criança ainda não é verbal, ainda não consegue explicar, ela grita e ela faz uso de comportamentos que não são ideais, né? Ela pode, às vezes, bater a cabeça, bater no cuidador. Quando a gente tenta fazer uma coisa, ela se desespera quando sai fora do que ela tá esperando, do que tá dentro da previsibilidade. E ela tenta controlar o ambiente. Muitas vezes ela grita quando alguém começa a conversar do lado dela. O pai e a mãe, por exemplo, e ela não quer. E ela tá ali brincando com os brinquedinhos dela e ela... Ela tenta controlar o ambiente pra que ela tenha mais previsibilidade, se sinta menos ansiosa e que tenha menores quebras, mudanças do que ela. Dentro da cabecinha dela, que às vezes a gente nem consegue entender, precisa naquele momento. Claro que tem relação com questões sensoriais, claro que a gente precisa de uma equipe multidisciplinar pra trabalhar comportamental, sensorial. Mas, o que a gente pode fazer pra crianças, principalmente muito pequenininhas ali, com 3 anos de idade? Porque, como todos os outros comportamentos disruptivos, conforme as crianças crescem e ficam maiores, esses comportamentos também ficam mais impactantes no ambiente. Também pioram, também causam mais danos aonde essa criança estiver, pros outros e pra ela mesma. Então, enquanto a criança é pequenininha, o que a gente precisa fazer pra ajudar ela nessa questão? Primeiro, que a gente precisa criar uma previsibilidade pra ela de coisas que são possíveis dela escolher e dela participar. Então, o que ajuda muito... Gente, vocês não tem noção do quanto ajuda. Quadro de rotina. Ah, mas a minha criança já sabe de cor o que a gente vai fazer. Ok, você também sabe de cor, mas você tem agenda, não tem? E muitas vezes você abre agenda pra você mesmo que escreveu, que anotou. Você sabe o que você tem que fazer, mas você usa esse apoio visual pra ir lá lembrar e se organizar no dia em tudo que você tem que fazer mesmo, né? E muitas vezes você chega lá na agenda e ainda, nossa, tinha esquecido. Você que marcou, você que escreveu e ainda esquece. Então, mesmo que a criança saiba a rotina e saiba de cor, seja boa na linguagem receptiva, entenda, mesmo assim, use quadro de rotina. Coloque fotos da sequência do que vai ser feito no dia pra criança se organizar. Igual você faz na sua agenda, só que faz com figuras, com imagens pra ela. Pode ser um quadro mais elaborado, com imã, com velcro, com as figuras bonitinhas, mas se você tem essa habilidade de fazer, mas se você é como eu, que é um desastre pra artesanatos, pra coisas assim, de trabalhos manuais, imprime, recorta um quadradinho do papel mesmo da impressora, de uma fotinho do que a criança precisa fazer no dia e coloca essa organização junto com ela logo de manhã. Filho, agora nós vamos fazer isso, 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 isso. Dá uma previsibilidade. Isso vai ajudar essa criança a se organizar e se sentir mais confortável e precisar controlar menos o ambiente, porque quando essa criança controla, quando ela se sente insegura, ameaçada e muito fora, quando as coisas mudam muito da previsibilidade que ela tem. Então, se você já avisa o que vai acontecer no dia, você não dá a chance dela imaginar e criar um script errado na cabeça dela. Então, isso já vai ajudar muitão, muitão mesmo. Faça em casa e peça pra professora fazer na escola também. Aproveita pra trabalhar linguagem, pra trabalhar vocabulário. Depois que uma tarefa, uma atividade for feita, vai lá, tira o papelzinho, tira aquela figura, explica a próxima. Isso vai melhorar a interação, a conexão, a verbalização da criança, a compreensão da criança. Você vai trabalhar linguagem, uma série de coisas. É ouro, diamante, quadro de rotina. Trabalha um monte de coisas que vocês nem imaginam aí. Então, por favor, façam isso. Se inscreve aqui no canal e dá um joinha, porque assim esse vídeo chega pra mais pessoas. E se você puder também, compartilha pra grupos, porque muitos vão se beneficiar. Isso é, eu falo, mas a gente precisa fazer mais quadro de rotina, quadro de rotina, quadro de rotina. Eu já vou pegar no pé de vocês com quadro de rotina agora, tá? E a segunda coisa é começar a acostumar a criança com nãos e com quebra desses padrões, desde quando ela é pequenininha, em coisas que sejam possíveis. Então, eu sei, eu sou mãe, eu sei muito bem, muito bem, que é mais fácil a gente ceder, porque é tanta confusão no dia a dia, é tanta demanda, é tanta coisa, que a gente tá exausto. E a gente sabe que se der um não, a gente vai ter que bancar, manter, segurar, impedir a criança de fazer aquilo, aguentar choro, aguentar gritaria, aguentar confusão, que a gente acaba permitindo. Porque, tá, tá, vai só dessa vez, vai. Mas, acreditem, quanto mais nãos com a criança pequenininha e quanto mais a gente der limites pra ela, mais fácil fica depois. Então, pra coisas que elas testam a gente o tempo todo, quando elas são pequenininhas. Joga a colher, aconteceu ontem aqui em casa, joga a colher no chão na hora de comer, e aí tem um outro garfinho, não, e queria a colher, não, a colher tá no chão, a mamãe não vai levantar pra pegar. Colher, colher, a mamãe não vai levantar pra pegar, porque a mamãe tá comendo. Se você quiser comer, ainda mais em momentos que eles sabem que a gente quer muito que eles façam alguma coisa, por exemplo, eles sabem que na hora da comida, eles têm a gente aqui na mão, ó, porque a gente quer tanto que eles comam, não, não, e a criança não come, e aí a criança não faz, pra você ceder, ir lá e pegar a colher. É muito mais rápido, fácil, simples e prático, eu vou lá, pego a colher em 5 segundos, volto a comer, e tudo se resolve, mas daí a criança vai fazer outra coisa, porque ela tá buscando limites. A professora do meu filho falou uma vez uma coisa que eu gostei muito, e eu uso esse exemplo pra tudo. Pensa você acordar num quarto totalmente escuro, que você não sabe onde você tá. Qual é a primeira coisa que você faz? Você vai buscar uma parede, porque o limite te dá segurança e uma certa calma. Então, você bloquear a criança de ir testando, buscando esse limite, você vê que ela faz isso porque ela quer ouvir o limite, ela precisa dessa organização no cérebro dela. Então, dizer não e habituá-la com coisas que você sabe que são desnecessárias ali, que é por controle, faça isso o quanto antes e a maior quantidade de vezes possível, ok? Espero que te ajude, conta aqui nos comentários como é que tá aí na casa de vocês. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho